Cadê? Aí. Ô, Paulo César, cotovelada no rosto. Deu cotovelada no rosto, Galvão, e não foi na ação de disputar a bola, foi na maldade, e esse é lance pra VAR checar e recomendar a revisão. O VAR tem que checar, foi agressão, cotovelada no rosto, é o Otamendi que a gente conhece. Cadê? Aí. Ô, Paulo César, cotovelada no rosto. Deu cotovelada no rosto, Galvão, e não foi na ação de disputar a bola, foi na maldade, e esse é lance pra VAR checar e recomendar a revisão. O VAR tem que checar, foi agressão, cotovelada no rosto, é o Otamendi que a gente conhece. Sabe aquela camisa de futebol top, de qualidade, que você sempre quis ter, mas é muito cara? Agora você pode tê-la por muito menos do que imagina. Isso mesmo, acesse o link na descrição e descubra como importar.